Tomamos conhecimento através de um repórter que nos questionou sobre alguma ocorrência de relevância que havia ocorrido no município. Foi quando tomamos conhecimento que a genitora de um ganhador na Mega Sena, de um prêmio vultuoso de anos atrás, ele havia sido sequestrado por volta das 7 horas da manhã, que é mais ou menos o horário que nós estávamos quase terminando as diligências pela cidade. A partir daí nós retornamos para a delegacia para fazer a nossa parte, que era parte das nossas ocorrências, uma vez que a nossa delegacia não cuida exatamente desses casos envolvendo sequestro, envolvendo homicídio, latrocínio, que são crimes contra a vida ou contra o patrimônio. Nossa delegacia cuida basicamente de entropescentes e, por estar junto, trabalhando junto com a DIGA e a gente acaba executando junto as tarefas, porque são poucos policiais, são apenas 7 investigadores e 2 delegados para cobrir as 9 cidades da seccional americana. Aí pela manhã nós tomamos conhecimento, foi quando nós, nas diversas incursões que nós fazemos por sítios, chácaras, que nós lembramos de que havíamos falado de uma chácara lá naquele mesmo bar, que poderia ser usado para cativeiro, para guardar droga, que era utilizado para esconder arma, para fins ilícitos. Na sequência, o veículo foi encontrado no direcionamento de Iracemato, no direcionamento de Limeira, vai até uma chácara, checa, foram até a chácara, retornou, falou, doutor, a chácara lá não tem nada, está sossegado a chácara, voltou. Em seguida, um dos investigadores da delegação, doutor, tem uma pessoa querendo fazer uma denúncia. Isso já era cerca de uma hora, uma hora e meia depois. A pessoa falou, olha, eu moro aqui no bairro e pela manhã eu vi uma senhora sendo arrastada numa chácara aqui e essa chácara tem um carro verde na frente. Foi aí que o investigador falou, nós passamos para aquela rua, vamos até lá, foi aí que nós fomos até o local. Adentramos essa chácara, cortando o cadeado, encontramos o local típico de cativeiro, com todas as características de um local que é usado para que alguém seja mantido ali, sobre cárcere, e aí nós não encontramos ela. A princípio, mudou de cativeiro, mudou de cativeiro, e começamos o quê? Vamos colher material, vamos colher prova para que a gente chegue na autoria, para que a gente chegue ou consiga encontrá-la. Foi aí que nós começamos a ver os muros, para ver se a gente descobriu alguma coisa. E nós descobrimos na lateral uma cadeira que foi usada como apoio para poder saltar o muro. Do outro lado, olhando por cima, do outro lado nós encontramos o chinelo. Aí nós concluímos que era o chinelo feminino, que era mulher, provavelmente ela tinha fugido do cativeiro, aproveitando da ausência do seu carcereiro, e ela teria fugido, sentido aquele percurso. Começamos a acompanhar os passos, o caminho, e começamos a fazer a barradura por chácaras. Pulamos o muro de uma, pulamos o muro de outra, e ela está muito assustada quando nós a encontramos, e a gente até sabia que se ela estiver escondida, ia ser difícil ela atender se alguém ficasse gritando. Foi quando nós acabamos encontrando ela junto com um casal, que acolheu ela, muito assustada, sentou ela numa cadeira, e ela trevia muito, estava machucada porque ela saltou o muro, cerca de 3 metros, e caiu quando ela se machucou, quando ela chegou do outro lado.